A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você não sonhou, não esqueça o nome do meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Eu vim de muito dançar, que eu não venho a ser Que rolou pra cama e já foi, acabou Pediu pra me ver a semana inteira, me ligou na quarta-feira Queremos a conversar Pode até ser que o mundo disse que você só devia descobrir Até me despertar, na pequena vida, ninguém sempre vai me perder Não esqueça o que o meu filho falou Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Você sabia que era o fim de noite, não era bem no meu filho Amém. Amém.